Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos. Estamos aqui para falar sobre Ariel Cabral, esse mesmo que está aparecendo aí na foto. Falar um pouco desse jogador que está sendo sondado no Botafogo. É um jogador que é do Cruzeiro, teve passagem recentemente pelo Goiás, jogador de 33 anos. Jogador que precisa mostrar mais nesses últimos anos. Um jogador caro, o salário dele no Cruzeiro antigamente era muito caro, eu não sei se teve uma redução. O Cruzeiro aceita dividir os salários com o Botafogo. Mas essa diretoria não vai me mostrar nenhum grande jogador. Tipo assim, um jogador referência para a Série B, me parece que essa diretoria não vai conseguir colocar. E vamos aguardar, a gente torce para todos os jogadores dar certo, a gente torce para todos os jogadores que vistam a camisa do Botafogo. Sejam jogadores que realmente entreguem o resultado, entregue algo que a gente não espera. Ah Diego, você está otimista em relação ao Ariel Cabral? Não, não estou otimista em relação ao Ariel Cabral. Então vamos aguardar, torcer se realmente se concretizar, fechar e fazer um grande jogo. É um jogador experiente, jogador de rodagem, campeão pelo Cruzeiro, no auge do Cruzeiro. Mas vive em baixa recentemente na carreira. Estranha a aprovação do CEO, que seria algo olhado para o Scout. Então eu não queria saber qual é o Scout que eles estão apresentando para entregar o nome do Ariel Cabral. Isso daí que me gera uma dúvida em relação ao contrato do Botafogo. Então é isso, torcedor. Fazendo um vídeo aqui rápido. Não estou muito bem, então estou fazendo um vídeo aqui rápido para informar para vocês aqui sobre o Ariel Cabral. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, que é fundamental para o crescimento. Um beijo e até o próximo vídeo.